A CIDADE NO BRASIL É difícil a montagem, né? Eu acho que é um processo dolorido, é um processo às vezes animado, mas causador. Eu acho que a montagem é uma coisa muito simples, né? Você faz basicamente duas operações, você escolhe e você combina. Se você escolhe bem e você combina bem, o resultado vai ser bom. Montagem é um processo de delírio, de você começar a se apaixonar por coisas que você sabe que ninguém mais vai ver. Eu considero que o método é a parte mais importante da montagem, é a nossa base mais sólida. Então todas as regrinhas de montagem que você teoricamente deveria conhecer, elas não existiam no filme. Tira dois fotogramas, tirava dois fotogramas, bota dois fotogramas de volta, botava dois fotogramas de volta e perdi os dois fotogramas. E o filme tinha que ter 70 minutos, aí não tem muito material para 70, então vamos botar essa imagem com hiper, super flow para o espectador. Você corta a música ao meio, a tendência do espectador é continuar aquela melodia para cima do plano seguinte, né? O antes e o depois da claquete às vezes guarda muita riqueza, assim, né? O ator não sabe o que está em cena. O segredo talvez fosse esse, né? Atuar como se o seu não estivesse em cena. A gente brinca que tem certos prêmios de atores aí em festival, que a gente tem vontade de subir para receber o prêmio. Acho que cada editor tem uma respiração, uma temperatura. Então para mim a edição, ela acontece o dia inteiro, independente do filme que eu estou fazendo. Eu vivo em estado de montagem. Obrigado.